Sampaio Arraiosense abriu o placar com o Riqui. O Pato buscou o empate e neste chute de Gé, Clisman marcou contra. E o Pato virou o jogo com o Rangel. Foi dele também o terceiro gol da equipe patobranquense. Ainda na primeira etapa, Renanzinho marcou o segundo da equipe maranhense. 3 a 2 no primeiro tempo. Na segunda etapa, a equipe maranhense empatou com este gol de Profeta. Mas o Pato reagiu novamente com o gol de Luciano. 4 a 3 placar final. O Pato garantiu vaga para a final da Copa do Brasil de Futsal. Enfrenta o Gijoca do Ceará, possivelmente no mês de setembro.